Rafaão, Rafaão, olha só, olha só, olha só Eu tô fumando um chá com a seda branca Pra descer eu arrumo uma coroa que me barra E a Edvala, lanceu mais um no putão Rafaão, bora, Rafaão Lota aquele beatzinho do Rafaão aí Pra nos prédinhos só tinha cavaiar no tralque Pra trapar do tio, os trafica represa Pra quem mete a piroca e me puxa e manda embora Pra quem se gama, você volta com freco Toma sequência de piru na tia Finge frangaçada e eu quero ver se tu aguenta Usando tu grita e depois finge demência Só pra me chamar de manutil, violência Toma sequência Finge frangaçada e eu quero ver se tu aguenta Usando tu grita e depois finge demência Só pra me chamar de fome Finge frangaçada e eu moro Só pra me chamar de patinho, violência Só pra me chamar de orilha, violência Só pra me chamar de ouvinho, violência Ele é partido, 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 partido Ele é partido, 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 partido Tropa do tio, tropa do tio Tropa do tio, vem caralho Só é tropa do tio Vai compartilhando, vai comentando, fazendo Instagram, Facebook, Twitter 긴 Story Finge frangaçada e eu tenho um índone Demencio Nam-nam-nam, não Nam-nam-nam Você, mulher que tá solteira, vai compartilhar